Disciplina nessa porra ai, melhor abração do papo ai, vim o cu caramba Vim o cu que lá vai picar posiciona a xereta Vim o cu que lá vai picar posiciona a xereta Vai filha da puta na piroca que te pega Vai filha da puta na piroca que te pega Antes de sentar as frega, antes de sentar as frega Vai filha da puta na piroca que te pega Vai filha da puta na piroca que te pega Prepara por senta vai, vai toma sequencia ai Olha só que eu vou mandar no novinha vai Vai filha da puta na piroca né Prepara por senta lá vai tomar piroca ai Oi novinha vai jogando se estregando a buceta em mim Roça o roça a buceta em mim estrega estrega a buceta em mim Prepara por senta lá que vai tomar piroca ai Roça roça a buceta em mim estrega estrega a buceta em mim Prepara por senta aqui vai to... Você tá em mim, estrega, estrega, você tá em mim Prepara, você tá lá que vai tomar pilota aí TW lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Olha a delega pro lado e pro outro, faz uma ser de golando de cara Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, só um bandelão bolando Firmou com que lá vai picar, posiciona a xereta Firmou com que lá vai picar, posiciona a xereta Vai filha da puta na piroca que te pega Vai filha da puta na piroca que te pega Antes de cê tá esprego, antes de cê tá esprego Vai filha da puta na piroca que te pega Vai filha da puta na piroca que te pega Prepara a buceta vai, vai tomar sequência aí Olha só que eu vou mandando o novinha vai... Oi! Prepara a buceta lá, vai tomar piroca aí O novinha vai jogando, se estregando a buceta em mim Roça, roça, buceta em mim, estrega, estrega a buceta em mim Prepara a buceta lá que vai tomar piroca aí Roça, roça, buceta em mim, estrega, estrega a buceta em mim Prepara a buceta que vai tomar piroca aí Roça, roça, buceta em mim, estrega, estrega a buceta em mim Prepara a buceta lá que vai tomar piroca aí Te dá pro lanço e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Quando você nega pro lado e pro outro, faz uma ser de boludo de cara Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, só um bandelão bolando Perereca não pode parar, só um bandelão bolando